Na noite do último domingo, um furto de motocicleta aconteceu em uma residência na rua Alimentadora 7, no bairro Colina Parque. Segundo as informações, a motocicleta foi furtada durante a madrugada e pela manhã, quando o proprietário do veículo foi procurá-la, não localizou. Rapidamente, ele assonou uma equipe da Polícia Militar, esteve presente no local e colheu algumas informações sobre o fato. Recebendo então a informação via 190 que havia um local onde um veículo estaria sendo desmontado. Os policiais se dirigiram até o Parque Industrial, mais precisamente na Rua B. Chegando lá, se depararam com a motocicleta que havia sido furtada na noite anterior. A pessoa que estaria em posse dessa motocicleta estaria dormindo. Ao ser acordado e indagado, ele respondeu que ele teria cometido o furto. Mas o que chama a atenção nessa situação é que uma outra pessoa estaria entrando em contato com a vítima pedindo a quantia de mil reais para devolver o veículo. Não sabendo que o veículo, juntamente com o infrator que havia cometido o furto, já estariam presos. O positivo foi, através de denúncia via 190, dava a informação de que o suspeito estava em uma residência e a moto também estava no local. Aí foi feito um deslocamento até o local, onde logamos o êxito em encontrar a motocicleta e o agente. Ele, no momento que chegamos, ele estava dormindo, estava na cama. E aí ele já acordou e não negou. Ele disse que realmente tinha furtado, tinha feito sozinho e que estaria desmontando a moto para fazer trilha. E a possibilidade de ter outras pessoas por trás, até porque, no momento que ele chegou aqui na delegacia, a vítima do fato estava recebendo ligação de um outro indivíduo e estava pedindo dinheiro para restituir a moto ao proprietário. É, sim, teve, realmente teve. Existe a possibilidade de ter mais um envolvido. Ou talvez não, né? Talvez algum amigo que soube do furto e talvez está querendo tirar proveito da situação. Agora não sabemos como ele conseguiu o telefone da vítima, né? Então, agora fica a cargo da Polícia Civil, né? Investigar e saber mais detalhes. O que é 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 o que